O que o inventor mais famoso do mundo, habitante da fictícia cidade de Patópolis, tem em comum com o morador desta casa na rua Saporsky, em Curitiba? Uma dica, a influência do personagem sexagenário das histórias em quadrinhos da Disney já emprestou o nome como apelido para pessoas inteligentes e criativas. Com o seu Clayton, a fama de professor pardal do bairro Mercês, já rendeu boas histórias que ele coleciona com orgulho, inclusive a origem do apelido. O senhor curte, então, ser chamado de professor pardal? É bom. Não acho ruim, não. Em meio às plantas do quintal, em uma oficina improvisada, deparamos com uma lixadeira que funciona com energia solar. Neste outro cômodo, uma coleção de carrinhos, aviões e bonecos de arrancar suspiros e viajar no tempo. O médico salva a vida, eu salvo os carrinhos, as brinquedas. Aos 73 anos, seu Clayton ocupa a cabeça construindo engenhocas fantásticas. A esposa Mara, que o diga. Ela conta que antes da fama de professor pardal do marido se espalhar pelo bairro, a vizinhança tinha outra desconfiança. Tem um triângulo que tinha um olho, tinha uma menininha, ela ia para a aula ali em cima, no colégio, e ela passava engatinhando, de medo do olho. E se engana quem pensa que acabou. Essa ideia, por exemplo, o professor pardal pretende replicar para os gestores públicos. Se você pegar um vagão que está estragando lá na estação de trem, você põe aqui o vagão. Pronto, está feito uma ponte. Sucatas e outros tipos de materiais que para muitas pessoas teriam como destino certo o lixo, nas mãos do professor pardal, viram invenções criativas, como por exemplo, este catalisador de água de chuva, que além de útil, é divertido. A criação foi inspirada em um dos famosos personagens do cinema, os Minions. Professor, como é que funciona este catalisador? Pega a água lá de cima da calha, desce por aquele cano branco ali, entra nesse tubo aqui que é um filtro, e depois passa nesse outro aqui que armazena água. No leme desta casa cheia de ideias criativas e recicláveis, tem um homem além de seu tempo, que se pudesse prever o futuro em uma bola de cristal, diria a humanidade. Se o homem não cuidar da água, vai faltar água, ele vai morrer de fome e sede. Em 2030, 2040, ele não vai ter mais água. Então, vamos lá.